Convento São Francisco de Assis O convento que abriga duas igrejas, o Convento dos Freis Franciscanos e a Faculdade de Direito da USP, era o maior prédio construído de São Paulo em 1647. O Santuário São Francisco de Assis, antes uma igreja conventual, tornou-se paróquia em 1940. Santuário em 1997 e faz parte de um grande complexo localizado no Largo São Francisco. Em 1647, quando foi fundado, após quatro anos de obras, era o maior prédio construído em São Paulo e, por isso, escolhido para sediar um dos cursos jurídicos instituídos por decreto por Dom Pedro I, em 1827. Em 1884, após o incêndio que danificou a igreja, a fachada, restaurada no mês de agosto, por ocasião dos 370 anos, foi modificada e a entrada central foi aberta. Por esse motivo, o complexo que fez aniversário em 2017, corresponde ao espaço do atual Santuário São Francisco e a algumas salas anexas, que antes pertenciam também ao convento e não foram demolidas em 1930, como os demais espaços que deram origem ao novo prédio da Faculdade de Direito, de estilo neocolonial. O convento sempre teve uma característica social, era conhecido como casa dos pobres e, ainda hoje, existe o pão dos pobres, pães que são feitos com as doações das pessoas, seja em dinheiro, seja com os ingredientes necessários para fazer o pão, como farinha de trigo. A Marquesa de Santos também fazia, nas dependências do convento, suas ações pelos pobres, com Tom Frei Alvace.